O Ministério da Saúde atualizou hoje os dados da vacina contra a dengue. Das mais de 1 milhão e 200 mil doses da vacina distribuídas, foram aplicadas cerca de 250 mil. Para reverter a baixa procura, o Ministério da Saúde ressaltou a importância da imunização e também reforçou que a vacina é segura. O Brasil foi o primeiro país a inserir a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Até o momento, de 1 milhão e 200 mil doses entregues, 365 mil doses foram aplicadas, sendo 250 mil pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Inicialmente, o público-alvo seriam crianças de 10 e 11 anos, mas com a baixa procura pela imunização, a faixa etária para receber a vacina foi ampliada para 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue. Nós temos cumprido o compromisso firmado com estados e municípios, a partir daquela seleção amplamente divulgada, que tem a ver com os critérios, só lembrando os critérios da ocorrência de dengue ao longo dos últimos 10 anos, também a ocorrência no ano passado, a circulação do sorotipo 2, como um dos critérios importantes e também a faixa etária em que se concentra o maior percentual de hospitalizações. Entre as 365 mil doses aplicadas, 16 pessoas tiveram reações alérgicas graves, mas se recuperaram. Com isso, o Ministério da Saúde passou a recomendar para quem tem histórico de alergia, um intervalo de 30 minutos de observação depois da vacina. Para os demais vacinados, um intervalo de 15 minutos. Em caso de hipersensibilidade, a segunda dose só deve ser aplicada depois de uma análise clínica. Para o Ministério da Saúde, a vacina é considerada segura e eficaz. Então, a estratégia de vacinação continua, o sistema de farmacovigilância vai continuar analisando os dados e, obviamente, continuaremos com a nossa vigilância. A vacina foi distribuída para 521 municípios de 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal, seguindo a estratégia do Ministério da Saúde de priorizar regiões com maior número de casos da doença. Até o final do ano, o país vai receber 5,2 milhões de doses, além de uma doação de 1,3 milhões de doses que permitirão completar o esquema vacinal de mais de 3 milhões de pessoas. É isso, gente. Então, quem tem dependentes na faixa atendida da vacinação, tira cinco minutinhos, vai lá no posto e dá a vacina. Essa vacina é uma das formas eficazes de proteção contra a dengue. Bom, o Brasil em Dia fica por aqui. Uma boa noite para você e continue ligado com a gente aqui no Canal GOV para saber as notícias que têm tudo a ver com o seu dia a dia. E para quem quiser conferir o nosso conteúdo de forma digital, é só baixar o app do Canal GOV, disponível nas versões Android e iOS. A gente termina essa edição com imagens ao vivo da festa de encerramento da maior Conferência Nacional de Cultura da história do país. Foram cinco dias de evento nesta quarta edição. Mais de 5 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, onde a conferência foi realizada. A gente fica por aqui. Um feliz Dia da Mulher, um excelente final de semana e eu te espero segunda. Tchau, tchau! Música 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 Música